Sejam muito bem-vindos a mais um vlog épico de pré-release, mas hoje um vlogzinho diferente, rapaziada. Primeiro pré-release de Star Wars Unlimited, pré-release aqui com vagas lotadas de galera vindo aqui conhecer o jogo. Muita gente jogando pela primeira vez e eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer. Vem comigo! 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 Vem! Vem comigo! 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 Você não curta Star Wars, eu acho que é um jogo de qualquer forma, é um jogo divertido, é um jogo mais fácil de aprender. É um jogo que realmente você fica ali, sabe, o tempo todo jogando. Porque como ele é um movimento por vez, você não fica parado esperando a pessoa fazer muito tempo. Porque no outro também, tipo Pokémon, de outro jogo, você tem que ficar esperando, sei lá, ela faz 20 coisas. Aí a sua cabeça, tipo assim, já foi pra outro lugar. É, então ele é mais rapidinho e tal, então assim, indico pra caramba, vale muito a pena. Ele tá em inglês, mas é a única questão, mas eu acho que depois que você aprende o que significa as cartas, elas... Sim, ó, e tem fofocas aí de que a próxima coleção talvez venha já em português, hein, mas... Tá falando coisas sem... Ah, tu tá falando coisas sem ter prova. Fofoca, sem ter prova, é isso, porque aqui a gente trabalha com fofoca, é isso. Calma minha querida, muito obrigado, tamo junto, bons jogos e até a próxima. Gente, tô aqui irritado, jogando o que foi? Não, achei legal o microfone, eu não esperava que fosse o microfone. Ah, tá. É, porque eu sou velho, aí eu trabalho com mecanismos antigos, entendeu? Esse é um o quê? Tático Cascão? É, esse é guerreiro, guerreiro de, pô, de muitas batalhas. Cara, tu veio jogar o pré-release aqui na época de Star Wars. Sim. O que que você achou do jogo? Não dava nada, gente, mas o jogo é muito legal, muito legal. Ele é uma mistura de Legends of Runeterra com um pouquinho de Magic, e eu achei muito sensacional. Apesar de não ser aquele grande fã de Star Wars, tipo, ai, nossa, eu sei tudo sobre a série. Claro, conheço, sei quem é que precisa ler, o Luke, Darth Vader, blá, blá, blá. Mas, mesmo pra quem não conhece, não, não... Mesmo pra quem não gosta, o jogo é muito legal. Sim. E você abriu o quê de bom ali? Porque assim... Como é o nome do boneco? Eu esqueci o nome dele. É um cara azul, com uma cara de... Odeio tudo e todos. O líder... É um de curso seis do deck amarelo. Putz, eu esqueci o nome dele. É o... Meu Deus, eu esqueci o tamanho. Ele é muito forte. Ai, gente, também, eu amo Star Wars, mas assim, também, desculpa, eu não sei o nome de todo mundo, é isso? Pra mim, é a que tá no booster aqui, que eu ganhei. Não, essa é a Leia. Esse moço aqui. É esse cara aí, ó. Essa é a carta mais forte do jogo. Gente, assim, eu vou ser muito honesto, eu só conheço esse personagem por causa da série nova. Sócrates, já chegou a ver essa série nova? Então, é uma série boa, tá na Disney, mas assim, eu não... Tá te espagando pra falar? Não! Então, assim, gente, desculpa, eu esqueci o nome dele, mas a galera vai deixar nos comentários. Beleza. Mas é isso, né? Ele é muito bom. Aham. Ele é muito bom. É um personagem muito estratégico. Aham. Porque eu consigo dar exaustão numa personagem vendo a carta do deck inimigo ou do meu. Aí, dependendo do custo dela, eu consigo dar exaustão. Eu não vi essa carta ainda, até agora. Nossa, ela é muito forte, ela é muito forte. E eu tirei ela. Você vai. É isso. Então, será que a gente vai ver você, de repente, se aventurando aí ou pelo Star Wars ou por algum outro card game, em breve? Eu amo card game. Eu joguei Magic na minha infância e adolescência inteira. Eu tenho coleção de Pokémon, mas as mais antigas, né? Inclusive, o pessoal tava me mostrando aqui as cartas que eles têm de coleção, achei incrível. Cara, eu já joguei todo tipo de card game possível. Eu gosto muito. E o Legends da Runeterra, que você falou que você é super especialista. É. Infelizmente, né? Tá aí em decadência, mas vamos ver se a nossa querida Riot... Tem aquela música do Ham ser triste, que é o meme agora do TikTok? Coloca a música do Ham ser triste. Eu vou botar. É isso, né? Apareceu o Joe. Você voltou. Avisa meu aparente que eu já tô chegando lá. Gente, olha só. Saiu a segunda rodada. O Henry já tá indo. Boa sorte. Muito obrigado. E é isso, gente. Eu vou ter que correr pra mesa antes que eu perca esse jogo. Tchau. 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 Terceira rodada lançada e já está virando uma tradição. Olha contra quem eu caio na terceira rodada. Carolzinha, que já falou comigo que Hoje é a primeira vez que ela tá jogando Mas Carol, primeira vez já 2-0 Carol, e aí? Tá bem? É, eu sou uma pessoa competitiva, né? Jogando com seu Monohead Darth Vader Exatamente, eu tô com o Agro, tô em casa, pô, tá tudo certo É isso, tá virando tradição na época Eu e Carol sempre jogar contra Quando tem torneio aqui E vai ser uma mirror de Darth Vader Vamos ver no que vai dar agora É, rapaziada, eu tava todo felizinho Aqui agora, não deu pra Gravar entre a rodada 3 e a 4 Porque o meu jogo contra a Carol A gente tava jogando rápido Não, Carol tá aqui, ó Tava jogando rápido com a Carol E tava aquele jogo gostoso, né? Tipo, indo e volta, do nada o John vira Não, aquele round ele meteu 25 minutos Não, não Do nada, do nada Chegou perto e falou, pode acabar isso aí Acabou, a gente tava no segundo jogo Tava no segundo jogo, né? Acabou que tipo E tava um jogo, tava bom pra Carol Olha lá, cara dele É, olha lá Tava um jogo bom pra Carol Eu ganhei o primeiro A gente tava com um deck muito igual, né? Tava muito igual A gente tava fazendo as cartas e tipo assim Ah, não, eu sei o que faz Eu tenho essa, eu não tenho essa Mas... é isso, né? Já tá indo, bora, Carol? Eu tô indo, chega, né? Tá bom, né? 4 rodadas já tá ótimo 4 rodadas Já são meia-noite e 10? São Jesus Cristo Tá pensando que 4 gustas também é legal, né? Não, agora que eu já tô aqui Vamos ficar aqui ainda Mas são 5 rodadas, rapaz Então, tem a última Vamos tentar fazer um 4 em 1 Já pensou? Primeiro evento Fazer um 4 em 1 já É essa da hora Pô, vai ser da hora É isso, então Carolzinha, bom descanso Obrigada Vou continuar esse vlogzinho Porque tem um outro cara aqui atrás Ó, 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 ó Aqui, ó Esse cara aqui Que tá fugindo Mas eu falei pra ele Que ele não vai fugir mais Meu querido Você Grande entusiasta dos card games Igual a mim É Mano, o que você tá achando aí Desse evento? Eu não queria gostar do card game, tá ligado? Cara, é foda, né? Tipo Você fala Não, vamos ver Pô, vai ser maneiro e tal Mas Por favor, dele Faça com que eu não goste muito Exatamente isso Tipo Ah, não, mano Na minha carteira não cabe mais um card game Desencana Não tem como não Aí eu chego Tô jogando aqui Quarta rodada Foi até engraçado Porque quando eu fui montar o deck do pré-release Eu sabia Ah, não Eu não sei do que eu vou jogar Eu só sei que não quero ser De Darth Vader Aham Porque o deck de treinamento É do Darth Vader É, eu sempre jogava Darth Vader Darth Vader e Luke Eu pensei a mesma coisa Aí eu vi vários heróis Vários heróis Falei, ó, que massa Vou jogar uma coisa que não é Darth Vader Aí eu vou lá e abro O Darth Vader lendário Mentira E dois Force Choke lendário O que dá cinco de dano? Não, não, não O que dá X de dano e tira todas as habilidades da criatura Dá o dobro de X de dano Eu acho que eu nem vi essa carta ainda Então Eu acho que eu não abri nem uma carta dessa no unboxing Inclusive, ó, tem unboxing no canal Vocês que gostam de unboxing Já abriu uma booster box de Star Wars E tem um unboxing com review do kit de Starter Deck Que é esse que ele tá falando também Então dá uma olhada aí depois Depois que vocês acabarem esse vídeo Então você tá jogando de Darth Vader também, né? Você acho que é a quarta pessoa Pelo menos que eu sei Porque tem eu A Carol Ah não, acho que a Carol não tá jogando de Darth Vader com verde Não, tá jogando de Darth Vader com amarelo Com amarelo A gente tá jogando de Darth Vader com verde É E o Vini também Que o Vini agora tá 4-0, né? Difícil, né? Difícil Valeu, Carol Até mais É normal, mano Todo mundo aqui tá 4-0 Hã? Você não tá 4-0? Não, perdi agora, pô Noob Que trouxa Primeiro torneio que você tá jogando hoje, Thiago? É Todo mundo, né? Pré-lançamento Mas aí O que você sugeriria pra galera aí que tá curiosa De repente quer testar o jogo Quer começar a jogar Já tá com alguma dica aí Engatilhada de repente Mano, eu acho que o kit de iniciante Aquele com os dois decks É uma proposta de valor muito boa Aham Porque não é tipo aqueles deck Lembra aqueles deck de Palenalto que tinha? Ah, PW deck É, é Então Não é Os dois decks são firmeza Os dois decks dão conta do recado Vem carta exclusiva Vem carta exclusiva Pra quem é colecionador E dá pra você jogar um belo tempo Sim Você e mais uma pessoa, claro Dá pra dar um upgrade neles Sim, sim Não sei se vão chegar esses decks competitivos Não Mas que dá pra dar um upgradezinho deles Ficarem bem legais de jogar melhor Não, mas é isso que eu falei Não tô falando de ganhar o Mundial Tô falando de jogar Sei lá, jogar com minha namorada em casa Divertidamente É Com power level legal É, exatamente Não é tipo Ah, tô jogando um bicho aqui Um bicho aqui Que é um bicho Exatamente Um dos dois Mas isso eu tô falando Pra pessoa entrar no jogo Depois que o cara entrar no jogo Depois que ele for comprar booster Ele for comprar 5 e tal É outra coisa Mas eu acho que o kit Como produto O kit pra iniciantes Tá muito bem feito É isso, cara E isso que o Elba falou É muito importante, gente Tipo assim Mano Você tá curioso Você quer experimentar Você não precisa cair de cabeça Porque eu vejo muita gente fazendo isso Ah, não, mano Eu não Comprei 6 caixas de booster E não gostei do jogo É Ou então Ah, mano Eu tô com medo De jogar o jogo Por causa disso Daquilo, daquilo, outro Irmão, cara Você tá curioso Quer jogar? Se você não conhece nenhum amigo Que tem o jogo Que possa te apresentar Te emprestar E te convidar pra jogar Compostar te kit São dois É como se você tivesse Sei lá Um party game em casa Um munchki, tá ligado? Um munchki é exatamente isso É um card game Que você pega ali de vez em quando E joga com a galera Você pode ter isso na sua casa E depois Se você gostar Se você se interessar mais Se quiser entrar nesse mundo Aí você vai comprando cartas Comprando booster Etc, etc e tal É isso? Sim, exatamente É isso Então vamos Pra quinta rodada agora E ver como é que vai ficar Essa brincadeira no final, né? Bora Eiii Meus queridos e minhas queridas Fim da quinta rodada Cara Eu Peguei Peguei no relógio agora Antes da gente começar a jogar Eu tô aqui com o Murilão Do Podcastar Que foi meu adversário agora Na quinta e última rodada Eu peguei o relógio assim Achando que era tipo Mais onze horas, mano Era meia noite e quarenta Passou rapidinho o tempo Passou muito, muito, muito rápido Óbvio que a gente tá sentindo Não sei de você, mas eu tô cansadaço Tá ligado? É, eu tô cansadaço batendo agora Mas é tipo, mano Tava tão empolgado com a parada Que eu realmente não vi o tempo passar Tá ligado? Cinco rodadas assim, ó Foi tipo, mano Muito rápido Depois que eu me liguei Tava até falando com o João, né, cara Mano Mais uma rodada Era um pré-release viradão De Magic, tá ligado? Que normalmente é seis rodadas Tá ligado? Mas e aí, meu querido O que você achou? Hoje foi o primeiro O primeiro contato que você teve jogando, né? De fato, jogando Primeira vez Pô, curti pra caramba Assim, as mecânicas Ao longo do tempo Foram fazendo mais sentido, né? Aham, aham E, cara Vários paralelos com o Magic Também fui aprendendo assim E, no fim Bem satisfatório Assim, gostei pra caramba Pretendo continuar a jogar, né? Você pode botar, mano Tá animado pra continuar Tipo, explorando Descobrindo mais coisas Construir um deck De fato, assim, né? Tu gostou de algum líder Ou alguma mecânica assim Que tu falou Pô, acho que eu vou De repente ir nessa parada aqui Tentar viver alguma coisa Cara, ainda não consegui Achar um que se destacasse Mas, a princípio Eu gostei do Jundi lá, né? O Vader com o verde Bacana O Jundi é muito bom É o preto, verde e vermelho É É o paralelo que eu fiz Vader com o verde É o Jundi Mano, eu já vi O jogador de Magic é foda É foda É isso, mano Tá rolando Tu falou que empatou um monte aí, né? Empatei, acho que Três Ganhei uma Um a zero, né? Quase empatou E perdi agora pra você Na final É, dois a zero É, o que eu tava falando, né? O começo, quando a galera As primeiras rodadas Foram muito mais demoradas Porque, além da galera Tá conhecendo o jogo Não tava familiarizado com o deck Exato Agora, na última rodada Beleza, a gente ainda Tá conhecendo o jogo Mas já tá com um pouquinho Mais familiarizado Já sabe o que as cartas fazem E tal Exato Eu achei que, assim Todo mundo Assim, muitas pessoas Tiveram o primeiro contato hoje Sim, sim No pré-release Então, muitas dúvidas surgiram e tal É E foi muito bom Que o Joe tava aí também, mano Tipo, cara O jogo nem começou O cara já tá ali Traihardando nas regras, né? Mano, muito bom Muito bom Galera ainda tá jogando ali, ó A última rodada Tem algumas mesinhas ali Tá vendo? É, beleza Aí, cara Peraí Chega aí, chega aí, Murilão Ó, tamo uma galera aqui Galera da Epic jogando Você vê que a maioria da galera Já foi embora Tem umas mesas vazias, né? Mas, ó O Joe aqui fazendo testes aqui Tá vendo? Já jogando aqui, ó E aí, Joe? Tá dando aula aí? Tá, mais ou menos Mais ou menos Não é só porque é juiz Que também é Ou não? É, não é só porque é juiz Que... Sabe o que tá fazendo É aquele negócio, né? Espeto de... É isso aí Pedra, cozinha É isso, é isso É isso, então Aguardando... Espeto de pau, né, amigão? É isso Aguardando a última rodada Aqui acabar A gente tá acabando ali O Joãozinho tá jogando ali também, ó Ô, Vini, Vini Splitou? Como é que foi? 4-0 split? Não, tava 3-6 o adversário Tive que jogar Putz, mas deu bom? Deu bom, deu bom Caraca, então 4-0 5-0 5-0 Ah, mas não tava 3-5? Não, tava 4-0 Ah, o oponente tava... É, o meu oponente tava 3-6 Esse menino aqui, mano Tem que ser... Alô, Epic? Alô, Epic? Tem que proibir esse cara de jogar pré-release, irmão Não tem como Todo pré-release 5-0 Todo pré-release 5-0 Como é que é? Esse é Star Wars Não é nem Magic Ah, é mesmo Tá certo, tá Ó, deixa nos comentários aí, então Se vocês acham que tem que dar o ban no Vini Ou não Ou se libera o menino Deixa o menino farmar Deixa ele ser feliz É, tem que ser, mano No Magic, no Magic ele é um multihunter sempre Vamos ver se no Star Wars vai se criar uma... Uma nova tradição aí também com ele É isso, rapaziada Esperar sair aqui o resultado E aí eu mostro pra vocês como é que ficou o ranking final desse pré-release Primeiro... Standings, senhores, standings finais Não, do oitavo pro primeiro, né, cara? Por favor Pô, do oitavo pro primeiro, né? Vamos lá falar do primeiro Tá em cima, atrás tá a caixa, Diogo Pronto, pronto Agora vai, agora vai Em oitavo lugar Bruno Nerati Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Jogou na conta do outro? Jogou na conta. Jogou na conta do amigo? Vamos lá. Em sexto lugar, Gabriel Branco. Boa, Gabriel! Corre, corre, corre! 2 horas da manhã, vambora! Em quinto lugar, Yoshi Joga! Aeee! Joga e joga! Em quarto lugar, El Barra Malho! Aeee! Esse aí não vai nem... É... É... É quatro Booster, tá? Vou deixar aqui, então. Em terceiro lugar, Fabinho! Aeee! Marmelada, hein! Em segundo lugar, Thiago Seixas! Uh! Caralho! Aeee! Aeee! Vinte Booster? Cinco! 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 Eu de participação! Aqui! É quatro mesmo! Demorou! Ótimo! Tá ótimo! E primeiro? E o primeiro? E o primeiro? Em primeiro lugar, Não é marmelada! Aham! 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 Jamão! Iiii! Caralho! 5-0! O único 5-0! Bom demais! Palavras do vencedor! Foi sorte! Foi sorte! Reconheço o jogo! É isso rapaziada! Galera aqui ó! Geral morto! 2 horas da manhã! Aeee! Mas tá todo mundo feliz! Não tá com o joguinho novo! Aeee! É isso cara! Então ó! Se liga aí no canal! Pra mais conteúdo de Star Wars! Deixa o like! Deixa o comentário! Se inscreve aí! Porque quanto mais vocês comentarem, interagirem! Mais motivação vou ter pra trazer conteúdo desse joguinho pra vocês! Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo! Falou! Valeu! Até a próxima! Fui!